Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho Da nova geração, na atualização 1.21 que saiu pra Xbox One E PS4 Nós estamos aqui com o Massacro da Stock Car aqui Massacro Stock Então dá pra você, eu me certifiquei que daria pra mudar Então essa caranga é totalmente mexível Vamos falar assim, uma linguagem favelística, favelada, favelosa Certo, dá pra você mexer em todo ele Menos no layout aí, creio eu, que no layout do patrocínio Mas isso aí não vai diferir em nada Então vamos lá, vamos lá gastar mais um pouquinho do meu dinheiro 100% de proteção Então nós vamos colocar um freio de corrida Vamos colocar um para-choque aqui, ó, temos dois motemos Esse modelo de para-choque, esses dois aqui eu vou colocar esse Aff, tem esse aqui de corrida, porque eu fui apertar naquele ali Colocar esse aqui traseiro também de corrida Para o carro não ficar tornado a um bonitão, um bitão Escapamentos aqui nós temos esse original Cadê? E esse aqui, eu acho que o original é mais bonito Que é cromadão, mas vamos colocar esse aqui para o carro, valeu um pouco mais Para lamas, nós aqui temos a opção de colocar aqueles furinhos ou não Colocar o furaquinho ali Capô Tem a opção de colocar ele preto Saída de ar, que eu não estou vendo a saída de ar Tá, a saída de ar é ali, aqui em cima Esses pinguinhos aqui Também temos ele na versão preta Acho que eu vou deixar ele na versão de carbono aqui Com saída de ar Vamos lá então Buzina, eu não vou trocar, porque não vai fazer nada, indiferir nada E vai gastar meu dinheiro e o bug está louco Xenon aqui Aí temos aqui kits neon Layout do neon, eu vou colocar o layout por todo o carro A cor do neon eu não vou escolher ainda Previsão de perda do roubo nós já temos Placa Vamos colocar uma plaquinha preta de San Andreas Pintura Aqui dá para mexer nas cores, ó Você pode colocar o que você quiser, no caso As cores que você achar melhor, tá vendo? Eu vou colocar a cor do comando Que tem um vermelho muito top Esse vermelho aqui tá foda Vou pagar 25 mil doletas Vamos aqui, cor secundária Também do comando, mas o que vai mudar na cor secundária? Aonde que tá a cor secundária? Vamos ver aqui Vamos tentar Olhar aqui, ó A cor secundária não muda em nada, velho Eu não estou vendo Ou tá dando o tom aqui no meu carro? Vamos ver Não, pior que não Então eu não vou nem mexer em cor secundária Para não gastar grana mesmo Porque a grana tá totalmente escassa Aí aqui a gente consegue colocar Esse Santo Antônio de corrida Que é muito top Temos aqui também as opções das saias laterais Aqui, ó Temos aqui as saias laterais Aqui, ó Vou colocar essa aqui Que é a mais bonita, na minha opinião Vamos colocar essa do Debalt Aqui, para ficar com a opção aqui Muito foda Deixa eu fechar aqui a portinha Spoiler, nós já colocamos Agora é hora de trocar aqui A transmissão, certo? Turbo aqui também Deixa eu ver o que mais Rodas aqui A gente vai, nós vamos mudar as rodas Vamos colocar aqui Roda de caminhonete Que eu acho mais... Não, não vai ficar legal nesse carro não Tipo da roda Vamos ver de luxo Não Essa de luxo aqui é legal Essa daqui Essa preto carbono aqui Para combinar com Essa frontal aqui Vai ficar bem top Deixa eu ver o que mais Pneus e acessórios Vamos colocar aqui os pneus A prova de bala Tudo bonitinho A cor da fumaça Nós vamos colocar vermelho Vamos voltando aqui Cadê o que mais? Janelas Vamos colocar aqui a janela O último nível E agora é hora de vir aqui Em luzes, certo? E colocar o kit neon A gente vai colocar a cor do neon Agora é hora de colocar aqui Uma cor da hora Acho que eu vou colocar esse Azul aqui Elétrico aqui Esse azul padrão Sabe? Aquele azul Aquele neonzão padrão Mesmo isso aqui Luz negra Vai ficar muito top Então agora é hora de sair E dar um rolê Com essa caramba aqui Pela cidade Lembrando que já é o terceiro vídeo Do dia de hoje, certo? Só da nova atualização Então Mas caso você não viu Opa, peraí, velho Esqueci de colocar os spoilers Por que eu tive esse problema Com o spoiler, galera? Porque simplesmente Não spoiler de mandar spoilers Mas sim de colocar o spoiler Ali no carro Porque simplesmente chegou Uma encomenda minha Que eu tinha feito a compra aqui E aí por isso Eu tive que dar uma parada No vídeo aqui Deixa eu ver se é do Antônio Vender saia os spoilers Aqui, vamos lá Vamos colocar aqui O spoiler Que seria esse aqui Aerofólio GT Vamos lá O bagulho agora sim Ficou com uma cara muito foda Muito nervosa E da hora Essa voz que você está ouvindo De fundo É da minha sogra Beijo, sogra Te amo Cala a porra da boca É nada Minha sogra É da hora Pra caralho Então aqui Vamos Ih, filha da puta Vamos ver o interior Do carro aqui Ficou muito foda Olha isso Santo Antôniozão Aqui dentro O banco aqui O sistema de gasolina Ali do lado Tá vendo Conforme você vai equipando O carro Vai turnando o carro Vai realmente mudando O interno da caranga Isso que é muito foda O bagulho é muito louco A realidade fora do normal Os caras falaram Que apenas Fazer um Um remake E lançaram um jogo Totalmente novo Mano Rockstar É foda É um Pra tirar o chapéu Sei que a galera Do Playstation 3 Deve estar muito brava Tá ligado Porque eu tenho alguns amigos Aí Alguns não Vários amigos Que jogam no Playstation 3 E falam Caralho Uma mancada A Rockstar fodeu a gente A Rockstar não liga pra gente Mas velho Vai fazer o que O que manda no mundo É dinheiro E a caranga Tipo assim Aí o mundo precisa girar Através desse retorno financeiro E aí agora Os caras estão aí Tirando mais lucro ainda Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorite o vídeo Né Descrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra dar campanha A mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder O conteúdo Também As pages de GTA Na qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês E desejar Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas E gordas E fui Tchau 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 Tchau